Mas que pedido suplemento remuneratório da equipa ali na frente, Sira, nem bem a presidência do governo do Presidente da República, que também significa trabalhador Sira lá com direito, para subsídio ali na frente. Mas o governo Sibeli usa na fato o decreto-lei da ULUC, número sanulo-resingito, para reunir o anulo. No resolução do governo RASIC, aprova a ONU, ou deixá-lo na fato o pagamento do trabalhador Sira, nem bem a presidência do tempo do serviço ali na frente. O governo Bely Halomos, medida fom, que regula o ensaço do empregador Sira, para suplemento remuneratório, para o cotismo, não ajusta o pagamento Sira, nem bem a presidência do orçamento. A manhã, nação, nem o decreto-lei do governo referente, o de Arruca fila falha do governo, a Tujare, não há dia ricas, o que submeta falha do palácio presidencial. Antes, o governo subsídio e equipa ali na frente Sira, hanesam pessoal saúde, polícia, FFDT-li, no jornalista, durante fulan rua, hahoho se fulan abril, to fulan mayu, tinadrihun rua, rua nulu. O governo justifica que atas suspende pagamento suplemento remuneratório, tamba iha fulan junho, tinang anterior, la iha estado emergência. Gasparinha de Souza, GMN. E aí E aí E aí